Salve, salve rapaziada, é Charles Jr. aqui e o vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como cortar uma árvore com motocera Rapaziada, brincadeira, o vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como dar grau Bom, a primeira coisa a gente tem que começar com o freio de trás, né? Seu freio tem que tá bem reguladinho, quando mais regulado melhor Pra quem já sabe, empinar de bicicleta é um pouco mais fácil, porque na teoria é a mesma coisa Pra quem tá iniciando, eu aconselho a treinar dois tipos de grau Que é o grau sentado mesmo, normal, e tem o grau também que você vai em pé Eu vou passar um exercício pra vocês, que é o seguinte Vocês começarem a ter noção do freio O exercício que eu tenho que passar pra vocês é o seguinte Vocês vão levantar a cara da moto, quando vocês perceberem que ela for virar, dá um toque no freio Você vai começar a ter noção de se você apertar o freio a moto vai abaixar Pra você acostumar, pra você ter memória Outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês também, que estão começando do zero E tem medo de levantar a cara da moto e tal Vocês podem usar a suspensão da moto a seu favor, entendeu? Você vai... você tá vindo aqui Você dá uma freadinha pra moto abaixar um pouco E no que ela for levantar, seja puxa, entendeu? Ela vai subir um pouco mais alta Eu vou mostrar pra vocês sem apertar o freio E depois apertando o freio Então rapaziada, vocês vão fazendo isso várias vezes até você acostumar Quando vocês sentirem que estão pegando os algeis no freio Tenta levá-la mais Outra coisa também, a marcha Vocês viram que eu tô empinando de segunda Se você for romper mesmo pra moto, de segunda ela fica muito presa Mas ao outro pouco você vai pegando a manha de marcha Essas coisas pra trocar a marcha empinando Outra dica também rapaziada É que muita gente empina e fica com uma mania besta de Vá, 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 vá Esquece isso, galera Você tem que ir numa aceleração constante, ó Vá, vá E quando você lança no freio, entendeu? Esquece o motor de moto Em vez de ficar vá, 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 vá E numa aceleração só, constante Bom, pra empinar em pé é a mesma coisa Mas se você quiser aprender em pé A conselha você começa treinando em uma ladeira Subindo em uma ladeira vai ser muito mais fácil Vou ler agora na ladeira, mostrar pra vocês Uma ladeira de ir Bom, aqui a gente tá na ladeira Vou dar um grau em pé agora pra vocês verem É a mesma coisa Só que no grau em pé Já é melhor você ir cutucando o acelerador Usar a força do motor da moto a seu favor Rapaziada, esse é o vídeo então Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí Deixa o like pra me ajudar Espero de coração ter ajudado vocês Comenta aí embaixo se vocês gostaram Se vocês gostaram da dica É... Treina aí, né? E volta aqui pra me contar se vocês conseguiram aprender Valeu? É nóis! Tchau! Tchau Tchau Tchau.